Bem-vindos, pais! Com esta mala, a aventura começa. Será uma viagem cheia de novidades. Haverá longas noites sem dormir. Mas também muitas gargalhadas e momentos extraordinários. É uma viagem sem instruções, mas vamos acompanhá-los nos primeiros dias e também todos aqueles que seguem. Fisher-Price Baby Bem-vindos à viagem! Obrigado por assistir!